bom hoje vou fazer um vídeo sobre ferramentas básicas você tem em casa se você tem quer ter um ferramentas em casa para fazer o básico do básico então está uma dica aqui ó chave fenda e philips não precisa ser aquelas todas as ferramentas básicas para você tem em casa pode ser aquelas baratinhas mesmo precisa ser aquela a tem que ser uma chave cara de 100 reais a chave de fenda philips não pode comprar tem chave de 5 reais 4 reais te atende muito bem só para desparafusar um espelho de tomada alguma coisa um estilete também é uma coisa bem útil não precisa ser também desse tipo que canivete pode ser um estilete aqueles pequenininhos baratinhos lanterna uma trena fita isolante uma coisa importante também se você for mexer na pia se fã algum encanamento que você por ventura emergência se você precisar uma chave de bomba de 10 polegadas porque 10 polegadas ela toda aberta exatamente o cifão que aqueles comuns tem em casa o cifãozinho do aquele copo de de que tem na pia embaixo isso aqui se você tiver um de ferro ou de plástico estiver travado ele encaixa se você abrir todo aqui ó ele vai dar certinho no cifão um alicate de pressão é bom tem em casa também que é baratinho alicate ou você compra um alicate universal que ele já tenha corte aí você dispensa o uso de um alicate de corte e um alicate de bico de bico é bom você vai mexer um fio alguma coisa apesar de segurar um fio ou puxar alguma coisa ele funciona com uma pinça também mas não precisa não é necessário ele se você compra um alicate universal que já tem o corte e senão esse aqui é um alicate tipo ford que ele aumenta e diminui o tamanho coloquei aqui como exemplo não tem o alicate universal como eu tenho um monte de alicate universal ser uma redundância de alicate então se eu compro alicate universal que ele já tem corte então você já tem que cortar um fio puxar descascar decapar aí já dispensa esses alicate um sócio já serve tá de bom tamanho pra casa furadeira parafusadeira mas furadeira foi a dor pode ser elétrica também eu coloquei porque eu tenho essa aqui né eventualmente fazer um buraco colocar uma bucha ou parafuso alguma coisa você já tem uma furadeira pode ser aquelas baratinhas também por hobby de robista sabe pagar 80 reais 50 reais na promoção e um multímetro pode ser baratinho também multímetro você compra aqueles chinês zinhos de 15 reais só pra medir tensão na para ver se tem tensão pelo menos na tomada alguma coisa por queimou sua tomada está tem energia em casa mas a tomada não está dando energia não está saindo energia não está medindo lá então se põe lá e você sabe se está em uma continuidade de um fio uma coisa então são essas ferramentas básicas para ter em casa né você quer ter a não tenho nada de ferramenta em casa eu quero ter uma ferramenta para se alguma coisa porventura cá estourou um fio fez isso aqui logo quebrou um cano entupiu minha pia então seja não gasta dinheiro chamando encanador para trocar um só tirar o sifão que ela tem um sifão redondo aquela sanfona e tem um sifão que tem um copinho esse é que você consegue tirar o copinho desentupir você mesmo e outras coisas também dispara a fusão espelho de tomadas de um curso e vai lá compra compra um e troca o fio sempre tomando cuidado desligar o disjuntor lanterna pra isso se desliga o disjuntor vai lá verifica verifica com o time para ver se não tem tensão no fio para ver se dizer se algum tiver energia no fio você não toma um choque correu o risco de ser eletrocutada isso aí treina para medir uma coisa para foda uma furadeira para eventualmente fazer um furo e parafusar alguma coisa na parede então tá aí dica de ferramenta básica básica do básico para ter em casa